Andamos no ciclo operado Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados O tempo passa e muda a vida O tempo passa e acredita que eu senti falta do teu abraço Que me fez sentir mais completo Tão perto e tão longe Os anos passam e não encontro razão Se há motivos ou não, neste tempo em vão Em que não nos vimos Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Num ciclo alterado estamos, estamos mesmo desencontrados Num ciclo alterado estamos, estamos mesmo desencontrados Tão perto e tão longe Os anos passam e não encontro razão Se há motivos ou não, neste tempo em vão Em que não nos vimos Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Se te fozes não sei, se eu me escondo também Que nós queremos assim, andamos num ciclo alterado Os caminhos andam desencontrados, todos trocados Obrigado por assistir! Os caminhos andam desencontrados, todos trocados E aí